Fala pessoal, hoje eu vim aqui para te ensinar como criar fontes de renda passiva. Fique comigo! Fala pessoal, hoje eu vim aqui para te ensinar como criar fontes de renda passiva. Já ouviu aquele ditado, ganhar dinheiro dormindo? E isso só é possível quando você cria fontes de renda passiva. O que é renda passiva? Vamos primeiro entender aí o que é renda passiva. Todos os multimilionários, pessoas que têm muito sucesso, eles têm várias fontes de renda passiva. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Renda passiva é aquele dinheiro que você recebe sem precisar trabalhar. Você já trabalhou, você já trabalhou. Você guarda o dinheiro que você ganhou e você aplica. Você investe em coisas que geram renda passiva. Vou citar aqui alguns exemplos. Se você investe no setor imobiliário, você compra um imóvel e você aluga este imóvel para alguém, o seu inquilino vai pagar o aluguel. Este aluguel é uma renda passiva, porque não depende do seu esforço. Todos os meses você recebe aluguel. Só que você precisa entender uma coisa. Você precisa de várias fontes de renda passiva. Porque eu vejo pessoas colocando todos os ovos numa cesta só. E isso é ruim, porque no momento de queda, eu vou falar de algumas fontes de renda passiva, que nesse momento agora, que o Brasil atravessou nessa pandemia, ficaram negativas. E se as pessoas só tivessem investido nisso, a pessoa teria passado por dificuldade. Então o segredo é você ter várias fontes de renda passiva. Eu vou falar aqui de mim e vou falar onde eu invisto para poder ter renda passiva. Então a primeira coisa que nós temos são imóveis alugados. O aluguel, ele é fantástico porque você investe um imóvel e a longo prazo, é sempre no longo prazo, você tem que olhar 10 anos para frente. O imóvel tende a valorizar. Se você investir em uma região boa, em uma área boa, em 10 anos você vai valorizar o seu imóvel. E ao longo dos 10 anos você recebe aluguel. Então vai te gerar o quê? Uma renda passiva. Outra fonte de renda passiva que eu tenho são investimentos, aplicações financeiras. E aí, se você for começar a investir o seu dinheiro, eu vou te aconselhar a ir atrás de um especialista de investimentos. Vá atrás de uma casa, uma corretora séria para poder te ajudar a investir o seu dinheiro. Eu gosto muito de fundos de renda variável, de multimercado e renda fixa que não tem risco. Renda fixa rende pouco, mas não tem risco. O meu perfil é moderado para arrojado. Então, eu invisto em mercados de ações. Eu tenho bastante capital investido em ações e o multimercado que é um misto entre renda fixa e ações. Mas, com essa reviravolta do mercado, nós ficamos negativo 30%. Agora, você imagina, bastante dinheiro. 30% negativo, a gente está falando aí de alguns milhões negativo. A pergunta que eu te faço é, você tem estômago para isso? Porque eu, há 10 anos atrás, eu não tinha estômago. Agora, já recuperou praticamente tudo que o mercado já deu. Uma retomada e já praticamente recuperou as perdas. Só que o segredo é que eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu falei para vocês aqui de duas. Outra fonte de renda passiva, eu trabalho com o sistema de franquias, franchising. E nós temos 1.700 franqueados, aonde a gente ajuda esses franqueados a crescerem, a produzirem. E um pequeno percentual de tudo que eles produzem vem para a franqueadora em forma de royalties. Então, royalties é uma forma de renda passiva. O que mais gera renda passiva? Então, escritores, eu estou escrevendo um livro. Quando o meu livro começar a ser vendido, eu vou receber royalties. Isso também é fonte de renda passiva. Então, você precisa entender que para você realmente ter um sucesso extraordinário, você precisa de várias fontes de renda passiva. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Você precisa diversificar os seus investimentos. Outra coisa também que é muito importante é você entender que você nunca vai ter fontes de renda passiva se você não gastar menos do que você ganha. Qual é o segredo, Reinaldo? Quando você começou, como você fez para chegar nesse patamar que você chegou? Hoje, pessoal, eu ganho muito, mas muito mais dinheiro dormindo com os meus investimentos do que quando eu trabalhava o dia inteiro revendendo produto para emagrecer de porta a porta. Mas para chegar nesse patamar, o que eu fiz? Eu trabalhava muito, pessoal. Vendia muito. E parte daquilo que eu vendia, eu guardava e aplicava o meu dinheiro. Ganhava dinheiro. Parte do dinheiro eu guardava. Eu sempre gostei de guardar no mínimo 30%. No mínimo. Eu vivia com 70%, 30% eu guardava e aplicava. Trabalhava, guardava no mínimo 30% e aplicava. Então, todos os meses eu ia aumentando as minhas fontes de renda passiva. Não tem mágica, pessoal. Eu queria vir aqui dizer para vocês que existe uma fórmula mágica para criar fontes de renda passiva, mas não existe. É trabalho. É pouquinho a pouquinho. Você começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro. Parte daquilo que você ganhou, você aplica. Você trabalha, ganha dinheiro e parte do que você ganhou, você aplica e vai gerando as suas fontes de renda passiva. E a hora que você vê, 5 anos se passaram, 10 anos se passaram e as suas fontes de renda passiva cresceram e engordaram. Mas é passo a passo. O maior erro que você pode cometer na sua vida é gastar tudo o que você ganha e não pegar parte do que você ganhou e investir em renda passiva. Você vai ficar uma vida inteira trabalhando, trabalhando, trabalhando e nunca vai ter fontes de renda passiva. E uma coisa eu te afirmo. Eu não conheço nenhum multimilionário que não tem várias fontes de renda passiva. Então, o grande segredo da prosperidade extraordinária é você ter várias fontes de renda passiva. E não deixe para começar amanhã, comece hoje, hoje. Comece a trabalhar forte, focado, reserva parte daquilo que você ganha e investe esse dinheiro para te gerar no futuro renda passiva. É isso aí, pessoal. Deixa um comentário aí o que vocês acharam desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.